E aí meus Vildrivers, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal Surgeon Hell e hoje, rapaziada, eu lhes trago mais um vídeo do melhor canal do meu quarto e mais um react pro quadro joga na tela, rapaziada, e hoje é lá no canal do Nrap, Blade, Honkai, Star Rail, Vingança, Nrap e NTHN, que é a N que também fez o Meshup Geek lá no canal do Drakon, tá bom? Vamos ver a descrição aqui, essa música foi feita em parceria direta com a Honkai, Star Rail, se você curtiu a música do personagem Blade ou quer que dá uma força para o canal, clica no link acima aí abaixo e baixa lá o jogo pra você curtir, que deve tá incrível, tá bom? O jogo é o Honkai, Star Rail, eu nunca vi esse jogo, tá? Nunca ouvi falar, mas provavelmente deve ser muito bom, tá? A música tá no Spotify, no Deezer e também na Apple Music, quanto ao profissional Instagram, tá tudo dele ali, voz e letra, Nrap e NTHN, mixagem, materializão, mix... é... é... como é que é o nome? Eu não sei pronunciar, cara, H-M-Z oficial, vou falar assim, editores é o... tá todos os... E vamos lá, rapaziada, espero que vocês gostem dessa música, gostem do React, a galera me pediu pra trazer músicas do Nrap, mas eu escutei bastante dele já, então eu peguei as mais recentes, tá? Eu não conheço o jogo, não conheço o personagem, mas a Thumb me chamou atenção e o Nrap também sempre fazem músicas incríveis e a N também, tá bom? Então antes de pedir, antes de começar o React, vamos pedir pro editor soltar aquela intro maravilhosa, então solta aí, intro editor! Intro reproduzida, rapaziada, e eu tenho que pedir pra vocês deixarem aquele like, por favor, se inscreva no canal que ainda não for inscrito, segue a gente em todas as redes sociais E comenta as situações de vídeos pra eu trazer aqui no canal, no quadro, joga na tela, tá bom? Então é isso, um, dois, três, play! Não conheço o personagem, tá? Mas tem um milhão de vídeos pra vocês, então esse negócio é bom, né? Eu deixei meu like e vambora! E o passado o pé segue Um, dois, vai tentar correr Meus olhos não esquecem Três, quatro, tenta aumentar o seu passo Cede, andando em meio na pet Com fogo, they walk in dance Não pressa compreensão Julgado como no plan O passado só gera estresse Quanto mais alguém envelhece, mais fácil é podido Boa, hein? Gostei do personagem Eu não sei o que é morrer Então não posso mais esquecer A corrente do meu coração Caçaram os caçadores Querem destruir Ah, vai me ver lá Irei caçar Cada um Então eu posso ser um desgraçado Sendo que ferraram o meu passado Eu tenho ódio, então vou usá-lo Após vocês quebrarem o meu coração Olha a baida aqui Combinação perda Um, dois, três Eu nem pago o preço Com a minha vida Subiu de vermelho E em torno do que eu senti Não, não pago a minha solução Não tenho paz Disseram as vozes na minha cabeça Tarde demais Para pedir que eu não enlouqueça Amor seria a minha salvação Confiança abalada pelos meus irmãos Nesse jogo, então vou estar nas suas mãos Fidelidade vinda de um dia Vigância sempre é opção, então não esquece Confiança só para aqueles que merecem Acharam que eu era refém Não, 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 não Porque aquilo aqui não me mata Só me fortalecer Cego demais E o que você faz Com a sua mão de quem perdeu tudo Ao ardeu para o submundo Não, 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 não Não, 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 não Vigância sempre é opção Meu corpo mais corrói a minha alma Por dentro É indiferente, meu sangue é vermelho Cicatrizes não estão no campo de visão No fundo eu sou quebrado como a minha espada Construído após perder o meu coração Cicatrizes no meu corpo Marcão a solidão Não tem perdão Um, dois, três, não me paga o preço Com a minha vida, sou brilhante vermelho E então, do que eu senti Não, não paga a minha solidão Rapaziada, gostei demais da música Gostei muito da música do N-Rap Desse personagem, do Blade, né Do Blade, do Hongkai Star Rail Gostei bastante Deu pegar um pouco da história, né Ele perdeu tudo no passado Geraram tudo no dele E ele se tornou um desgraçado Como ele falou, né Ele tá vivendo como um desgraçado Se vingando, né Então a vingança deixou ele cego Porque tiraram tudo dele E ele quer se vingar, né E acaba ficando cego por vingança, né Então, a premissa A gente já viu várias vezes Mas é uma premissa que sempre Não perde aliás, né É uma premissa até que é muito boa E se construir certinho Essa história fica muito boa Eu não conhecia o jogo Vou dar uma pesquisada pra ver, tá Não conhecia, mas O N-Rap canta muito A N-T-H-N canta demais Edição boa Vozes são ótimas Edição maravilhosa Batida incrível Letra muito boa Gostei demais Por isso que Tá com mais de um milhão de visualizações Tá bom Espero também que vocês tenham gostado Do meu react Link do vídeo de novo Tá na descrição Seguem lá o canal do N-Rap E também da N-T-H-N Buscas muito boas Gostei demais Espero que vocês tenham gostado aqui Deixa isso lá Inscreva-se no canal Ative o sininho E compartilhe com seus amigos Beleza Forte abraço, rapaziada Valeu Falou Tchau Tchau